Oi pessoal, boa tarde. Olha como é que a situação tá, toda descabelada, né? Não, o cabelo fica levantando esses fios, tem que arrumar, né? Mas não vim aqui hoje falar do meu cabelo, não. Pessoal, vou dar uma dica super importante que nós usamos aqui em casa. E é assim, ó, tá vendo esse vídeo aqui? Vou virar pra não mostrar a marca, né? Porque não tô fazendo comercial que não vou ganhar nada. Tá vendo esse vídeo? Esse vídeo aqui, ó, ele tem caco de vida aqui dentro. Isso aqui é um pote vazio de creme, que ele vai acabando o creme, eu vou guardando na dispensa. E todas as vezes que quebra um copo, um prato, qualquer coisa que seja de vidro, ou uma garrafa lá fora, né? Que às vezes eles bebem aquela cervejinha de garrafa e quebra, eu guardo, eu coloco aqui nesses potes. Aqui, por exemplo, deixa eu só segurar aqui pra mim, porque eu tô gravando, segurando com a mão e mostrando. Ó, tá feio assim porque ele tá caberada suja de tinta de cabelo, tá? Mas olha pra vocês verem. Então, ó, lá dentro é caco de vidro aqui, foi copo que quebrou aqui em casa e eu coloquei. Quando quebrar na sua casa, não coloque o caco de vidro lá no lixo, na sacolinha, põe no lixo, gente. Por favor, é super importante você cuidar das pessoas que vêm fazer a coleta do lixo da sua casa. Porque mesmo que eles estejam com luva, deixa eu fechar bem fechado, aí tá bem fechado. Mesmo que eles estejam com luva, quando pegam a sacola, a maioria, ou muitas das vezes, eles cortam a mão. Então, na minha casa, nós sempre fizemos assim. É uma dica super importante, você tá cuidando do bem-estar da outra pessoa. O fato dele tá trabalhando e recebendo pra tirar o lixinho da sua porta ali, do seu lixeirinho lá, não significa que ele tenha que se machucar, não, tá? A pessoa vem, levanta de madrugada, recolhe tudo. Então, tenha cuidado. Cuide de quem cuida das suas coisas, tá? Mesmo que seja retirando o seu lixo de dentro da sua casa, cuide. Coloque sempre assim, ó, em potes, até mesmo a garrafa. Você corta a garrafa, depois você passa uma fita nela, lacrando ela pra ela não abrir. Então, você coloque assim, tá? Pra poder você ajudar quem ajuda você cuidando da sujeira da sua casa. Que se ele vem e tira ali, gente, ele tá te ajudando, tá? Porque se ele ficar uma semana sem trabalhar, o lixo na sua porta vai montoar, né? Vai ficar lá no seu lixeiro fedendo. Então, a pessoa quando corta a mão, ele não pode vir trabalhar. Ele não pode vir trabalhar porque por mais que ele usa luva, ele corre risco ali. Então, cuide de quem cuide do seu lixo. Esse é a minha dica, tá? Eu faço muito aqui em casa, todos os potes de creme eu não jogo fora. Potinho que, às vezes, eu reparo que dá pra lacrar e guardar. Então, eu não jogo fora, tá? Eu guardo. Use essa dica na sua casa também. Qualquer pote de creme, guarda ele lá. Quebrou o ouvido, você vai lá e coloca, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus. Espero que vocês aproveitem bastante essa dica e façam na casa de vocês, tá? É super importante isso. É muito importante. Às vezes, você acha que não, tá? Mas vai conversar com uma pessoa que tira o lixo ali, pra vocês verem que trabalham assim. Pra vocês verem o quanto ele acha importante quando você faz isso na sua casa, tá? Porque você tá ajudando. Então, é isso aí, pessoal. A dica de hoje é isso. Um abraço, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!